Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e estou aqui na sequência do episódio passado, nem fiz mais nada, inclusive eu acho que até desligou aqui minhas bombas, porque eu não quero perder tempo aqui, eu quero dar uma continuidade aqui para não me perder. É, aqui, é, acima de 1kg pode puxar, pronto, isso aqui já vai resolver meu problema aqui, 600kg por ciclo saindo daqui de dióxido de carbono e sendo enviado para cá, que vai virar o alimento desses cabra aqui, certo? Isso aqui é o seguinte, está dando uma travada aqui, deixa eu remover este bloco, que talvez ele esteja mais aqui, sim, ele está mais, vamos secar esse chão. Bom, o sistema está criado, né? O sistema está criado. É, como eu falei, eu vou trazer manualmente para cá os bichos do óleo. É, se for esperar ali a incubadora vai demorar um pouco. Pronto, estou trazendo para cá já. Cadê? Que dane-se. São tarefas, né? Mas eu preciso ver a outra tradução, já tem uma outra tradução, parece? Mas como a maioria das coisas eu faço na memória muscular, pronto, já trajo esses oito para cá e quando eu terminar essa parte de trás aqui, eu já trago os outros oito também. Seca aqui e constrói aqui. Isso vai fazer com que esse gás errado comece a ser empurrado para o lado de lá. Pautou eles construir essa parte aqui, certo? Para puxar esse petróleo que está aqui. E o restante, aparentemente, já está tudo ok. Vamos ver o que tem aqui na impressorinha. E... Pimba! É aquele esplêndido, já foi um tempinho, né? Tem uns episódios aí que... Isso, eu já tenho. Ok. Eu tenho que ver as coisas aqui repetidas, né? Vender. E trocar. O que aconteceu aqui que parou? Será que entupiu lá em cima? Putz, bateu aqui a... A cota aqui. Deixa eu fechar aqui, já que não tem mais para onde ir. Isso aqui é tudo etanol parado. É... É, deu certo aqui, ó. Dá para continuar. É que eu não tenho... É sementes, né? As sementes, elas estão indo embora. Então, para evitar isso, eu vou parar um pouquinho de tirar as sementes daqui. Deixa eu só arrancar esses troços aqui. Não, a planta não, mano. Putz, eu tenho uma raiva disso. Cancela. Aqui também. Cancela. Cancela. Pronto. É... Eu vou cancelar a retirada de sementes, para as sementes ficarem no chão e eles plantarem de volta aqui, né? Isso. Pronto. Aí, quando as sementes caírem, agora elas vão ficar disponíveis para ser plantadas aqui do outro lado. É... Putz, pior que esse cano que levava o etanol lá para baixo, eu cancelei ele, né? Eu deixei para tirar a água aqui. Não adianta, tem que tirar essa água daqui, que ela está me atrapalhando muito. Tem que deixar rolar. É... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Talvez descer aqui e aumentar um pouco essa área. Não vai adiantar muita coisa, não. Ah, por que que eu voltei aqui, né? Por que que eu estou focado aqui? Porque eu quero mexer nesse... Nesse vulcão aqui. Eu falei no episódio passado aqui que a altura não dava, mas eu acho que dá sim, ó. Porque pegando daqui, de onde sai o material, certo? Ele sai daqui, dessa área aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria aqui, né? 1... Ele poderia encher até aqui e ele escorreria aqui, ó. Então, a partir daqui, ó. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daria certinho aqui. Ele escorreria aqui. O próximo. Eu vou ter que arriscar. Eu quero jogar esse petróleo lá pro canto. Aqui eu já fiz com obsidiana, já. E esse cano aqui eu vou mudar ele de lugar. Vamos trocar isso aqui, ó. Vou aproveitar pra pôr uma escada aqui. Desconstruir isso aqui. E aqui nós vamos entrar com obsidiana por aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. E aí vai escorrer aqui no 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou eu deixo ali no vácuo e bombeio. Peraí. Peraí, cancela. Cancela. Posso ter mudado de ideia. Fechar aqui no vácuo. Como é que eu faria isso? Eu fecharia esse vulcão. Deixaria ele... Fazer a massa em volta dele. Né? Porque deixar ele no vácuo aqui já tá quase impossível. É... Aqui é obsidiana. Se eu fizer isso aqui... Aí sobra só essa área aqui dentro aqui quente. E aí... A gente remove isso aqui. Tira mais um bloco daqui. E eu isolo... A partir daqui, né? E eu faço o armazenamento do magma aqui embaixo. Hum... Deixa eu ver. Dá uma escada aqui. E abrir aqui. Tem que mexer com esse cara aqui, mano. Já passou do tempo já. Tá me dando muito trabalho. Os piores estão dando mó volta, né? Tem que abrir aqui, ó. Cadê? Trouxe pra cá já todos os bichos do óleo. Beleza. Todo mundo feliz. E que caiu aqui, mano? Ah, é precipitação nuclear. Não caiu nada. Ou seja, eu não preciso... Tecnicamente... Não, eu preciso sim. Eu preciso desse furo aqui que é onde desce o petróleo. Aqui tá certo. É... Essa parte aqui de trás eu não vou... Ou eu vou? Vou trazer sim. Vou trazer o bicho do óleo aqui. Só faltou energia aqui, né? Por que que eles não conseguiram chegar a eletricidade aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Tinha tirado os fios, mas não construí de volta. E aqui é ouro. Conecta onde isso aqui? É aqui só. É que essa porta aqui... Tem que trocar. Putz, não acredito. A porta tá bem em cima da... Não acredito nisso, mano. Ai, ai. Tá bom. Calma, Marcelo. Relaxa. Você pode ter tudo. Pronto. E esses cabra aqui continuam... Eu acho que essas... Essas placas de construção térmica aqui, acho que eles já entregaram o gelo. Tá vendo? A tarefa de construção. É isso mesmo. Eles entregaram o gelo, porém o gelo derreteu antes da construção. Aí não adianta. Pra eles a tarefa já foi feita, entendeu? Só que o gelo derreteu. Tivemos esse probleminha aqui. Isso aqui também... Vou deixar aqui por enquanto que eu preciso secar, né? Isso aqui sai fora. Vou tentar fazer de novo aqui a placa de gelo outra vez. E agora vai parar de pingar a magma aqui embaixo. Resolvi mexer lá porque... Deu ruim. Tentar esfriar mais um pouco isso aqui. O importante é que eles trouxeram os 800 quilos, tá? De... De material. Sete ciclos pra esse vulcão ir romper. Tentar dar uma fuçada nele aqui. Pra gente controlar... Saída. Então, essa parte aqui vai sair inteira, ó. Aqui eu vou ter que pôr uma porta, né? Não vai ter jeito. E aqui tem que ser uma escada. Eu não posso deixar esse cantinho aqui assim. Hum, se o magma já estivesse aqui seria perfeito, né? O problema vai ser iniciar isso aqui, tá? Porque esse vulcão aqui... Ele vai me dar um pouco de trabalho. Ó, porque o hidrogênio já vai subir, ó. Ó lá. Já subiu. Tá, ele já consegue entrar aqui. A temperatura aqui, eles já se queimam, tá? Essa temperatura aqui, 848 graus. Já é o suficiente pra eles se queimarem mesmo com o traje. É... Aqui eu vou tirar. E aqui também. Porque aqui também vai ser uma porta. Quente aqui, viu? O lugar mais quente da... Da base atualmente. No geralzão, né? O lugar mais quente da base. Acho que vou colocar mais uns reservatórios aqui de etanol. Só pra eu tirar lá de baixo o que tá ainda entupido lá. Fazer assim, ó. Já me resolve um problema, ó. Pode ser bem reto aqui, mano. Só pra continuar puxando o gás. Aproveitar que os reservatórios aqui estão... Estão sendo consertados. Vamos ver a placa de condição térmica. Tá vendo, então... Nenhuma entrega pendente já, ó. Temperatura muito alta. Certo. Então, isso aqui vai sair. Vai escorrer por aqui. Aqui vai ter um gás. Aqui vai ter outro. Aqui vai ser lava. Não. Aqui, né? E a porta vai ficar em pé aqui, ó. Acho que pode ser só dois gases mesmo. Aí, pra ter certeza de que não vai... Será que eu faço escorrendo mesmo? O problema é que eu não tenho certeza se... Isso aqui vai ser o suficiente, ó. Acho que o magma vai parar aqui, ó. Porque o bloco que sai é esse bloco, ó. Então, a partir daqui, ó. Ele vai escorrer, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, ó. Vai parar aqui, ó. Se eu fizer o bloco... Nessa altura. Né? Ele vai parar aqui, ó. Aí, aqui eu não consigo fazer um degrau porque a fumarola tá aqui, ó. Não dá pra construir nada aqui, ó. A não ser que eu utilize o quê? Vamos pensar. Uma placa de condição térmica de carvão pra fazer um bloco natural aqui. Vamos testar? O carvão, ele vira carvão refinado a 300 e pouco, não é? Peraí, acho que eu tinha uma ideia. Vou burlar o sistema aqui. Carvão. O carvão, a 276, ele vira carbono refinado. Então, vamos testar aqui, ó. Vamos ver. É, carvão, carvão. Ih, não tem o carvão. Peraí, pô. Lógico que eu tenho. Aí, tá bom. Olha o que aconteceu aqui. Caiu um... Lixo radioativo aqui, não sei de onde. Peraí, vamos descolar um carvão aqui primeiro. É... Ah, eu gastei todo o carvão? Não lembrava disso. Eu sei que eu tô transformando madeira em carbono refinado, isso eu tenho certeza. Mas eu não posso fazer de carbono refinado, tem que fazer de carvão. E o pior de tudo é que não tem jeito, né? Carvão... É somente... Deixa eu ver o que tem na impressora. É só mucura mesmo, né? Ou extrair direto. Essas porcaria. É... Segundo asteroide, sujaço. Tem carvão? Aqui, ó, tem carvão. Tá, tem carvão suficiente pra gente trazer pra cá. Vamos trazer alguém pra cá. E tirar a receita que consome carvão lá no primeiro, né? Senão... Cadê? Eu tirei todos os fornos, né? Só tem o forno lá embaixo que tá consumindo madeira e transformando em carvão refinado direto. Porque é uma receita meio estranha, né? Deveria primeiro transformar em carvão. Eles pularam uma etapa. Aqui, ó. De carvão. Tira fora. E o zero de carvão. Zero. Tá, vamos lá. Vamos dar um rolê no segundo asteroide. 35 milhões de calorias. Eu não peguei o duplicante do episódio, né? Calma aí que vai dar bom, gente. O que eu mudei de ideia aqui com o bonde andando. É... Atlético e médico. Força e pilotagem. Não construtivo. Nem ferrando. Não construtivo nessa altura aqui. É loucura. Hum... Pode ser esse. Vem com 4 de Atlético mesmo. Esse medicamento aí. Tanto faz. Quem será? Vitor. ZH. ZB. ZH. Valeu, Vitor. Obrigado, mano, por apoiar o canal. Seja bem-vindo e vem pra cá. Não enche o saco. Se vira. Daí pra frente é com você. Daqui uns 100 ciclos a gente se fala. É... Aqui... Ah... Ah, mas aqui tá pra cerâmica esses daqui. Mas pode arrancar tudo. Foi aqui que eu consumi todo o meu carvão, tá? Tá vendo? Eu transformei meu carvão e argila em cerâmica. Foi aqui que todo o meu carvão foi embora. Vamos transportar pra lá o Pedro. Cadê o Pedro? Pedro, 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 Pedro... Cadê o Pedro? Deve tá lá no P, mano. Aqui, ó. Vai lá, Pedro. Deixa eu voltar aqui e já marcar as áreas de extração de carvão. Pode extrair aqui. Aqui. Aí vai entrar aqui. Extrair aqui. 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 Será que aqui quebra? Acho que não. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Já deve estar pronto lá. Bora. Bora, 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 bora. Coisa rápida. E é aqui. Carvão. Cadê ele? É, foi comer. Afogado mesmo, né? Dá pra permitir o uso manual aqui? Tá. Putz, foi dormir, mano. É muito afogado. Não dá. Aí não adianta. Manda o cara pra trabalhar e o cara já chega dormindo. Vou continuar com o vulcão enquanto isso. Bom, não vou... É... Então se vai escorrer... Vamos lá. Então vai ser a partir daqui, ó. Na verdade vai ser a partir daqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito... E vai ser aqui o nove. Então, isso aqui vai descer. Vai descer... Pra cá, né? Então tem que tirar esse bloco aqui. Tirar esse bloco aqui. Provavelmente... Eu vou trazer esse vapor por aqui agora. Acho que eu vou pingar ele aqui, ó. Eu vou pingar ele aqui agora. Essa garrafa de návita aqui eu vou puxar lá pro lado. E por enquanto vamos cortar o petróleo. Pior que não tem jeito aqui, né? Eu não tenho como cortar ele. Vai acabar juntando uma bolha aqui. Não tem o que fazer. Isso aqui eu fecho a válvula. Fechar a válvula. É mais fácil do que tentar cortar ali. Rapidinho alguém vem fazer a tarefa. A tarefa de alternar é muito rápida. Aí eu já vejo, ó. Zerou. Certinho. Pra não ficar... Pingolando lá à toa. Tem gente escaldando aí. Deixa eu ver como é que o petro tá se saindo lá. Ah, ele não consegue chegar lá. Peraí. Calma, calma. Mas ele já tá levando o carvão embora. Perfeito, ó. Muito bom, hein, Pedro? Esse carvão tá caindo... Aqui, né? Onde que é mesmo? É aqui, ó. Não! Onde você tá indo com esse carvão? Opa, deixa eu ver aqui. Subiu. Virou. Ah, tá. Pô, armazenamento de carvão. Beleza, já tem praticamente uma placa já garantida. Uma placa já tem. Aí, pronto. Com isso a gente resolve um probleminha aí. Então, a ideia... Placa de condição térmica de carvão. Ah, já tem duas. Talvez vai funcionar. Pedro, acho que você já pode voltar. Deixa ele pegar só mais um pouquinho. Porque a gente tá sem nada lá, né? Ó, tem bastante carvão aqui. Põe uma aurora de cloro, mais uma. Mais natural. Talvez eu faça a plantação das sementes, né? Dos pacus aqui. Isso aqui é um vulcão? Com um vulcão já era pra tá aberto, viu, Marcelo? Você nem olhou o mapa direito. Eu acho que eu olhei, sim. É um geyser de água poluída. Mas já era pra tá aberto mesmo. Vamos ver o que que deu lá. Deu ótimo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Mas, hum, Marcelo. Acho que você vacilou. Por quê? Porque ele tem 800 quilos. E esse filha da mãe tem uma condutividade térmica de 3.1. O magma vai escorrer por aqui. Mas ele vai aquecer o vapor. Deixa eu pensar. Mas se pingar rápido o suficiente aqui, não vai ter essa condutividade toda. Hum, ok. Aí essa náfta, essa saída aqui, vem pra cá. Certo? E essa náfta vem pra cá agora. E tá a prioridade aqui. Vê como é que o Pedro tá lá. Tá bom, Pedro. Senão você vai ficar dando trabalho aí. Deixa eu só ver se terminou lá de trazer o que eu precisava. Porque eu acho que eu já meio que me arrependi. Eu vou apostar no... Qualquer coisa eu troco depois, tá? Se não der certo, eu troco. Essa daqui sai daqui. Pode desmontar. Esse cano aqui também não existe mais. Pode desmontar. Pode esvaziar essa garrafa. Eu tenho que tirar esse bloco aqui e fechar aqui. Então a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 10, né? Que eles correm. Mas eu vou colocar 9 pra ter um espacinho a mais aqui. De qualquer maneira, eu ia passar em cima desse aqui. Então esse aqui sai fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Até aqui. Até o cantinho. Bão de areia aqui. Não tem muito oxigênio aqui em cima. Vai demorar um pouquinho pra começar a escorrer o magma. Mas na hora que eles correm... Isso aqui sai fora. Isso aqui vem pra cá. Tá bom. Limpa aqui agora. E começa a pingar. Vou liberar aqui 0.1 de novo. Alguém alterna aqui, por gentileza. Pedro voltou? Não, mas vai voltar agora. Pelo que ele aprontou aqui. Não tem também nada, hein, Pedro. Ah, se lascar, mano. Bora. Será que eu tenho... Bora, Pedro. Bora, 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 bora. Tá aqui a infecção alimentar. Que beleza, hein? Era tão bom a época que a infecção alimentar faz os duplicantes e ficar vomitando e se mijando. Tchau. Pronto. Aqui ele se via. 3 ciclos pro vulcão ir romper. Então vamos abrir aqui. Quanto mais fino o canal eu fizer aqui, melhor, né? É, então, sabe o que eu tô vendo aqui, ó? A cagada. Cagada aqui é a seguinte. Não vai dar certo. Pode esquecer. Vai parar. O que vai acontecer? Quando o magma passar aqui em cima, ele vai trocar a temperatura muito rápido. Com isso aqui, ele vai aquecer o vapor que vai estar aqui embaixo. E vai transformar essa nafta em gás ácido. A gente pode até deixar uma vez pra ver o que acontece. Eu poderia até forçar aqui uma temperatura colocando umas placas de condução térmica aqui em volta, ó. Pra forçar que essa nafta aqui não... Mas ela já tá 455 já. Porque a fumarola solta 500, né? É, vou ter que pressurizar por aqui mesmo, hein? Vou ter que fazer aqui mesmo, ó. Tenho quase certeza que não vai dar certo. Eu posso até deixar uma vez, mas aqui ainda vai demorar muito pra isso acontecer. Acho que o magma não vai conseguir escorrer pro lado de cá. De qualquer maneira, olha o tamanho do espaço que eu ia perder fazendo isso. Não tá me parecendo uma boa ideia, não. Quem tá escaldando? Deixa eu secar isso aqui de novo. Alguém escaldando em algum lugar, não sei aonde. Porque toda hora que eu tento clicar, o jogo fala... Não, não tá, não, não tá, não. Zoeira. Ó, essa quantidade de vapor aqui... Seria perfeita. Só que nunca vai ficar, tá vendo? Sempre vai subir pra 2kg. Só que aqui ficou uma capinha de oxigênio, ó. De algumas gramas. Que seria meio que o isolante térmico aqui pra mim nessa situação. Vamos arriscar, vai. A gente só, só se vive uma vez. Deixa eu colocar umas placas de condição térmica aqui, ó. Pra forçar que a temperatura aqui fique... Equalizada. Fazer isso aqui. É, não tá puxando aqui a maior parte do vapor. Porque ainda tem um gás errado aqui, tá? Tinha que ter vapor aqui, ó. Pode ver que toda vez que aparece um vaporzinho aqui, ele consegue puxar. Não, ele fica travado. Tem alguns gases errados aqui. Vou arriscar, vamos ver o que vai dar. Vou limpar aqui pra diminuir a massa, né? Que tem nessa área. E a ideia é que o canal... De magma... Venha por aqui. Mano, não tô conseguindo ver quem é que tá escaldando. Tá sumindo muito rápido. Deixa eu tirar logo esse lixo radioativo daqui. Não sei nem como é que foi parar ali, mas foi. Opa! Aí, ó. Esse aqui eu nem coloquei e ele já tá trazendo automático já as coisas pra cá. Deixa eu só copiar as configurações. Esses dois bichinhos do óleo que vieram parar aqui, eles já são automáticos, tá? Esses dois aqui. Pronto. Bom, com isso tá completo 100% agora o nosso viveiro de bicho do óleo fumegante. Eles vão ficar presos aí, né? Certeza. Bom, nesse episódio a gente vai conseguir ver a primeira... Só que... Putz, mano. Sabe quando você sabe que o negócio vai dar ruim? Mesmo assim, você quer ver? Tô nessa situação agora. Dois ciclos. É que tinha que ter vapor aqui, ó. Esse tá sendo o meu problema. Tem uns gases errados aqui. Ó. Bem no lugar onde não poderia ter. Tem, ó. Enquanto o vapor vem pra cá... Tá, beleza. Ele consegue puxar, mas quando sai o vapor ele não consegue mais. Ó. Os viveiros de dreco, o último já tá sendo completado já. Viu como é que funciona? É só deixar o negócio rolar que vai. Inclusive os dois últimos viveiros aqui só tão com um dreco, né? O que é estranho. Não, não é tão estranho não. Que o dreco ele é um pouco enrolado mesmo, pá. Esse aqui ouviu uma canção e o outro não. Mas em termos aqui de retirada do... Deixa eu ver aqui como é que tá. As camas 100%. Eles não tão removendo as escamas não. Acho que tão sim. Deve tá. Tá tudo aqui na sub-8. Ah, aqui em cima não tá. Deixa eu copiar aqui. Não dá pra copiar. Ah, legal. Esse vulcãozinho mardito tá me consumindo o episódio inteiro. Ele vai fazer uma piscina de magma aqui. Sem problema. Que vai formar um bloco sólido. Nessa parte de baixo. Se não formar também não tem problema. O magma vai começar a escorrer daqui pra cá. Essas escadas aqui vão ser derretidas. Agora que eles já limparam tudo aqui. Começar a construção. Isso aqui. Isso aqui é pro caso de dar certo, tá? Sem... Caso dê certo, vai ser isso aqui. Vai finalizar aqui nesse cantinho. Acho que eu vou ter que abrir aqui em cima. Aí, pronto. Se consegue construir tudo aqui. Tem que dar tempo de limpar aqui. Eu tô diminuindo aqui a área. Porque vai ter um gás aqui dentro. E provavelmente é só oxigênio. É, vai ter uns gás naturais aqui no meio do caminho. Que pode ser um problema. Alguém vai ficar com a cabeça presa, né? A ideia foi boa. Mas a execução foi... Duvidável, né? Bom, vai sair uma massa poderosa aqui, né? De... De magma. Esse vulcão aqui, ele tem uma média de mais de um quilo por segundo. Bastante, hein? Isso aqui é puxando... Uma bomba puxando... Sem parar. Souto errado, falei? Tinha certeza. E esse tá preso. Ó, ele nem pega a tarefa. Ele tá do lado e não quebra. Se pingar aqui, vai derreter aqui, né? Mas não vai chegar ali agora, não. Deixa ele vir até o canto. Eu faço uma escadinha de obsidiana aqui. Eu consigo fechar aqui logo. Caramba, ainda tá passando aqui... Ô, que inferno, mano. Como é que tá passando a porcaria do filtro elétrico aqui, mano? Como é que tá passando a... Prespitação aqui? Acho que esse aqui eles nem levam. Ah, levou agora. 19 quilos tinha ali de lixo radioativo. E aqui tem mais 26 quilos. Será que ele tá pingando aqui? Bom, mas se ele sair daqui, ele já sai... Ele tá com 22 graus, ó. 22 graus. A precipitação nuclear vira... Vira o quê mesmo? Lixo radioativo? É isso mesmo. 66 vira lixo radioativo. Ó, 16 segundos. Vamos ver. Vai primeiro encher a piscina aqui embaixo. Três blocos. Bora. Rapidão vai encher, né? Que o vulcão tem uma ótima vazão. Aí ele vai subir. Quando chegar a 1800, ele vai pra próxima... Aí, ó. Vai começar a exporrer pra cá, certinho. Vai sair derretendo as escadas. Vai tudo transformar numa coisa só. E a minha dúvida é aqui agora, ó. O oxigênio poluído deu uma segurada nele aqui. Mas acredito que quando essa escada aqui chegar na temperatura... De 1490, né? Que é onde a rocha ígnea vira magma. Aí ele vai ganhar mais um degrau pra lá. Mas eu acho que mesmo assim vai me atrapalhar ter dois tipos de gases aqui. É, tem que esperar. Tá vendo? Filha da mãe. Meio que deu uma travada aqui. Ih, a escada já tá diminuindo a temperatura. Não vai passar daqui, Marcelo. Não adianta. Você tá sendo teimoso. Você sabe que não vai passar. Entendi. A bomba tá puxando o lixo radioativo. E tá pingando de novo nela. Eu tenho que acabar com esse ciclo. Tá vendo? Tá puxando infinitamente. Eu tenho que acabar com esse ciclo. Peraí. Vamos fazer assim, então. Deixa eu dar um pliers aqui. Pingou. Dentro dela ficou o quê? Etanol. Então agora eu seco aqui. Beleza. Não tem mais o lixo radioativo aqui. Alguém, por gentileza, tira ele. Se não, ele vai vazar outra vez. Vai continuar o ciclo infinito. Obrigado. Agora vamos ligar de volta. Pronto. Agora ela não puxa mais o lixo radioativo. Acho que era isso. E aí aqui vai voltar a sair o gás de novo. Aí, pronto. E aí volta a funcionar o sistema aqui. Oha! Bom, o filtro eu já não tô nem usando mais. Porque praticamente não tem mais lixo radioativo aqui, né? Olha lá. Maior parte já foi. Seca aqui. Vamos ver como é que tá lá o vulcão. Esse vulcão tá me dando trabalho. 940 graus ainda aqui. Tô perdendo temperatura muito rápido o magma aqui na pontinha. Mas aqui atrás aqui tá em 1800 ainda. Que é bom. Essas duas escadas me lascaram. Ó, chegou a 1000 graus agora. Na verdade o que me lascou mesmo aqui são dois gases diferentes, né? Porque se fosse um gás só, ele sairia empurrando. E como o oxigênio poluído e o oxigênio tem a mesma massa molar, né? No jogo. Eles... Meio que se estabilizam, né? Um ao lado do outro às vezes. Tá vendo aqui, ó? Nenhum desce, nenhum sobe, ó. Eles ficam aqui, ó. Na mesma altura. Então é muito difícil você ver uma massa que tenha oxigênio poluído e oxigênio, igual aqui, ó. Eles trocarem de lugar pra cima e pra baixo. Aqui tá trocando porque tem vapor junto, né? Mas no local onde só tem oxigênio poluído e oxigênio, eles não trocam pra cima e pra baixo. Eles só trocam pros lados. Eu acho que eu vou ter que intervir aqui, viu? Eu vou ter que intervir aqui. Não vai dar certo, mano. Pode esquecer. Não tem como. Na hora que ele bater aqui nesse... Nesse carbono refinado, a temperatura dele vai disparar e vai transferir pra cá, pra baixo. E ele nunca vai conseguir passar por aqui o canal. Ele sempre vai resfriar aqui o... O vapor. Ele tem um calor específico muito mais alto do que o magma. A chance aqui dar certo é zero. Deixa eu até começar já aqui, ó. Sendo teimoso à toa. A portinha aqui. Ele vai escorrer por aqui, por cima. Aí vai ter outra portinha aqui. Aqui não precisa, aqui não vai vazar. Apesar que se eu forçasse uma pressurização pra cima... Bom, mas aí é loucura. Aí é loucura. Teria que puxar um canal por aqui. Forçaria... Ficaria até legal. Acho que é possível. Deixa eu abrir aqui logo pra esse magma descer. Eu deixo essa escada aqui derreter só pra vocês verem o que acontece. Não vai dar certo porque eu... Eu acho que o oxigênio poluído vai derreter e não vai ser deletado o oxigênio poluído. Eu tenho quase certeza. Olha como a condutividade do oxigênio é horrível. Esse oxigênio aqui de cima, aqui, ó. Ele tá a 1.200 graus. O que tá logo abaixo dele tá a 400 graus ainda. Acho que dá pra fazer uma gambiarra aqui, viu? Eu inverteria pra puxar o vapor pra esse lado de cá. Que é até melhor. Que já é esse lado aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Pronto. Mudei de ideia, gente. Me reserva esse direito. É... O cano... Ele vai passar a vir pra cá. E ele vai pingar aqui. Não, não pode ser aqui porque eu preciso de um bloco ao lado. Então ele tem que ser aqui. Este bloco sai. Este bloco entra. E ele vai puxar pra cá agora. Mudei. Mudei completamente. Tô maluco. Me julguem. Enquanto isso, a gente aguarda essa escada chegar a 1.400 e... 9. Pronto. Essa saída vem pra cá agora. E essa nafta vem pra cá. Pra quem nunca viu... Eu invertendo o fluxo do magma. É isso que eu vou fazer agora. Tá? Ao invés de fazer... O magma vai subir. Através da pressão. Isso aqui sai fora. Isso aqui esvazia. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Então aqui nós vamos subir. Assim. Vou botar mais uma porta aqui. Que eu vou ter que isolar, né? Então fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. E aqui. Tá. E aqui depois a gente joga vapor pra cá. Ou simplesmente tira o oxigênio aqui. Porque essa parte aqui eu vou desconstruir de novo. Vai passar um pouco mais pra cima lá. Vai pra aqui. Porta de Wolframito. Ela vai até... 2.900 graus. Vai ficar legal. No final das contas, tá bacana. Aí pra que eles tenham acesso aqui. Consigam construir aqui em cima. Eu preciso fornecer um bloquinho de malha aqui também de Wolframito. Vai gastar um pouquinho a mais de magma? Vai. Mas vai ficar bacana que eu vou trazer o petróleo aqui pro canto. Qualquer coisa a gente força até um... É... Você vê que começar o petróleo começar a sobrar muito. Na hora que eu começar a produzir de novo o petróleo com as fontes. A gente puxa uma mangueirinha pra lá e refina o petróleo por lá também. A temperatura aqui média está em 223, gente. Falta pouco. Aleluia. 2.000 ciclos pra conseguir. Fazer uma coisa que dá pra fazer em, sei lá. 100 ciclos. Abre aqui. Mas não vou conseguir fazer esses dois blocos, né? Agora que eu percebi. Que eu posso tirar também. Tá me atrapalhando pra caramba isso aqui. Tinha feito por outros motivos na época. Pronto. Aqui vai mais uma porta. Não tem problema as portas ficarem abrindo agora. Vamos levar isso aqui lá pra cima. Se pingar aqui agora, o que que acontece? Travou de novo aqui. O que que aconteceu? Se tiver lixo radioativo aqui, eu vou ficar... Ah, não. Aí não, pô. 25 quilos de lixo... Será que tá esfriando o que tá aqui dentro e tá quebrando? Mas ele teria que sair sólido. Ele teria que pingar sólido aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem como passar o lixo radioativo aqui, a precipitação tóxica. Ela tem que vir pra esse filtro. E tá pingando exatamente nesse ponto aqui, ó. Será que ela tá... Não tá, porque também o cano não tá quebrando, ó. Ele não tá endure... Tá alguma coisa errada aqui, mano. Não é possível. Não é possível. Ó, era pra acontecer isso aqui, ó. Isso tá certo, ó. Tá vendo? Ter 50 quilos de lixo radioativo aqui sólido é aceitável. Por quê? Porque ele endureceu, né? E pingou pra fora. Aqui também, ó. Completamente aceitável. Vamos encercar pra esse vulcão aqui romper. A gente vai ter que continuar mexendo com ele no próximo episódio, hein. Cancelar aqui. Pô, tá me atrasando pra caramba isso aqui. Acho que eu vou arrancar logo isso aqui e deixar ele puxar de uma vez, né. É que tem 3 toneladas aqui de... Ah, já que as bombas tão ali, então... Pronto. E aí a gente sobe isso aqui, ó. Mais 2 de altura. Mais 1 de altura, na verdade, né. É que o cano tá passando bem aqui. Esse cara tá passando aqui. Descer ele pra cá. E aqui eu coloco um bloco, né. Pronto. Acho que esse aqui resolve meu problema. E esse aqui sai fora. É. Iniciamos aqui um outro projeto. Que não tava nos planos. É, aqui eu vou ter que trocar por um bloco sólido. Ou aqui, ó. Vou trocar esse aqui. E aí eu vou conseguir subir essa escada. Essa... Aqui vai mais uma. Aí aqui depois vai outra. E no caso, vai ser o nosso limite, né. Porque aí depois... Aqui vai uma. E aqui vai outra. Não, não pode ir outra aqui. Porque o meu limite é aqui, ó. Esse aqui é o meu limite. Se estivesse no vácuo, seria muito melhor usar blocos. Mas não está no vácuo. O que eles aprontaram aqui embaixo? Deixa eu ver. Pronto. Aí aqui eu troco pra... Etanol. Beleza. Esse resolveu meu problema. Só o lugar aqui de volta, né. Isso aqui não existe. Constrói, filho. Isso. Só eles construírem os cabos aqui, já era. Vou ver. E todo mundo pra trabalhar aqui? Se estivesse precisando dessa mão de obra toda. Temperatura média, 225. Falta 25 graus. Inclusive os dedos. Ó, ficou 20 quilos de etanol aqui, ó. Em gás, ó. Parado. Só quando ele chegar na temperatura de condensação. Faltou uma placa de condução térmica, né. Eu acho que tinha. Eu tirei, não foi? Faltou aqui uma placa de condução térmica pra... Transportar rapidamente essa temperatura. Não lembro se tinha. E aqui vamos puxar até o final. Vamos construir aqui. Aqui vai ser tudo porta. Não sei se temos material suficiente pra isso. Tá, se eu abrir aqui... Acho que agora eu posso, né. Tirei lá de baixo os negócios. Tava quebrando o tempo todo. E as bombas agora passaram a trabalhar da maneira como era pra trabalhar. Então esses blocos aqui todos vão sair. A escada não chegou na temperatura. Não bateu, gente, ó. Tá vendo? Ela voltou a cair a temperatura dela e vai acabar formando blocos aqui, ó. Então já vou abrir aqui logo. E aqui eu vou fechar. Eu só não sei se é uma boa ideia eu encostar essas portas ali em cima, tá. Acho que eu vou descer essas portas aqui, ó. Eu vou fazer mais uma fiada aqui mesmo de bloco de rocha ígnea. Porque essas portas vão ficar muito quentes e o bloco adiabático, querendo ou não, né. Ele não tem condutividade zero, né. Ele tem condutividade. E aí encostar um bloco extremamente quente num bloco adiabático, num lugar onde tem que tá muito frio, que é a par de cima, não é a ideia mais inteligente. Mas tudo bem. No próximo episódio a gente continua com esse projeto. Mudei de ideia várias vezes. Mas tá ótimo. O importante é, no final, conseguir sair alguma coisa daqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Eu não sei, faço ideia do que eu vou fazer aqui. Falou! Mudei de ideia do que eu vou fazer aqui.